Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que mano do céu, lançou do nada, do nada, lançou Vibe Eren, do Ataikon Titan, do Shingekyo no Kyojin, Style Trap do MH, produção de Sidney Scassiozinho, mano, o cara é brabo demais, mano, tá ligado? Enfim, então deixa muito like, se inscreve aqui embaixo, mano, aqui tem um botão de inscrever-se, deixar o likezinho, o like é assim, tá gente? Enfim, mano, o MH é nóis, mano, assim ó, o cara é brabo, mano. Eu vejo storyzinhos, os caras tão lá de... Mano, o canal de vlogs do MH, abrindo parênteses, o canal de vlogs do MH é muito top, mano. Tanto é que o Piozinho, mano, o Piozinho perdeu pra ele no FIFA, tá ligado? O cara é pato do MH, mano. Enfim, e mano, o Sidney acompanha o cara, o cara é brabo demais, mano. Ficou lá mandando storyzinhos lá, o cara é brabo, mano. Enfim, segue eles lá também no Insta e no canal de vlogs do MH, beleza? E, gente, segue nós aqui, né, rumo aos 19k, mano. Se chegar aos 20... Nossa Senhora, eu já perdi o fôlego. Se chegar a 20k até dia 1º de agosto, a gente vai meter... Bom, vou fazer a barba, meter o... Vou ficar o cabelinho do Sidney, né, aquela vez que ele pintou de orosa. Sendo bem que ele tá com o cabelo rosa, agora não lembro. Mas, enfim, pintar o cabelo de rosa, fazer a barba e meter ele o... A malemoleça do... Da valevoleça do... Do sucuna. Enfim, já enrolei demais. Deixa teu like, valeu, falouzei. Bora lá, mano. A gente tá aqui, ó, 36 segundos pra ver também, mano. Até baixar aqui, ó. Gente, 30 segundos. Tô ansioso demais, mano. Deixa muito like. Vamos ver o que vai ser esse som, gente. Mano do céu, tô aqui, ó. Só com o meu Rock Zeners, então, gente, cupom Rafa Nunes, 15% de desconto no melhor energético gamer otaku... Enfim, mano, reza a lenda aqui, o Luffy, Eren e Narutinho, o Asta, todo mundo que é fora bagarar e usou esse energético, hein. Cupom Rafa Nunes. E vê mais vídeos do canal aí, mano. Aposto que vocês vão curtir. Então deixa o teu like, bora lá. Olha aí, mano. Vai, B.E.R., hein. Esses muros tão há mais de cem anos aqui. Há cinquenta metros do chão e eu não sou gado, mano, eu quero sair e partir pra tropa de reexploração. Já imagina o Titã invadir. Enfim, sei lá, quem mais que medo é aflição, eu amo e caso junto, cara em mim, aquele momento e aquela visão. Do que eu queria sentir também, mas não do macho tão do bem, que manda todos inimigos pra lenha. Que evita todos sempre os feitos e fãs, que bate, quebra, regenera e dá bem. E a cada grito eu assusto sua gang, que é mão na cara, que a potência que tem, que luta com fúria sem temer ninguém. Cai no raio, toca o terremoto, e surge um titã bem maior. Camburalha Maria, a minha mãe nos destroços. Vem sendo fraca demais pra não salvar sua vida, o mundo se acabando quando chegaram do nada. O Rani surgeu e me levou embora, aquele titã chegando, minha mãe devorada, e aquela lembrança na minha memória. O plano não pode ser, não é o bom pingar você. Meio de breve se derrubir, então se não vou deixar de viver. Mas eu fui engolido e agora, o banheiro só prendendo seus vídeos. Esses monstros tão assolto lá fora, e meus manos com medo, padrinho sem essa rita. Eu fui estremendo de tolha, minha tropa, eu morri, mas não sinto essa rita. Se tivesse uma chance de volta, certeza, eles estavam todos na minha vida. Eu não vou ter que negar de do nada, que que ruim, eu não sei. Mas só vou meter a burrada, nem sei o que eu me tornei. Fecha a muralha na mão, domina isso aqui. Tô com o capitão, a crema leve, sem meia na visão, sequência na B. Transformação pra furar minha vida. Eu tô tipo o Levi só fazendo chuveiro, na vida de dano, mas dá pra não esquecer. Tenho com o sol enquanto me vencer, chama lá brindade pra tentar derrubar. Caraca, mano, olha esse beat, essa letra, deixa muito like pra mil. Deixa eu te rejecer, te atacar. Deixa eu não errar, pega o seu mandíbulo, quero te dar. Te atacar, moleque. Eu só faço aquilo que eu quero, encuraçado e ser sério. Dessa vez eu te britei, original na minha mão. Só aciona a divisão, me tem uma missão. Meu pai sabia desde então, que eu nasci pra isso. Faz o mundo ser melhor, faz o mundo ser melhor. Faz o mundo ser melhor, faz o mundo ser melhor. Vem que eu me corrompa pra isso, sei que vale o sacrifício. Sei que é difícil, mas seria de vez. Eu sou mais de cem anos aqui, a cinquenta metros do chão e eu não sou gás humano, eu quero sair. Parti pra trova de reexploração, já imagina o titã invadir. Estar aqui, mas que me dá pressão. Eu amo em casa, junto com a mim, aquele momento e aquela visão. Eu queria sentir tudo bem, mas não no mal, te dando bem. Que manda todos os inimigos pra além, que evita todos ser morridos, é bem. Mas quebra a realidade, tá bem. Já acabar com teu assustão, só ganha. Mão na cara, que a potência que tem. Luta com o poder, assim eu temo em ninguém. Caralho, mano. Meteu o Levi ali, tipo Levi, Tatakai. Mano do céu, que delícia, mano. Olha só, vamos deixar muito like. Vibe a Eren, a Taikon Titan, o Shingekyo no Kaiodin. Mano, simplesmente incrível. Vamos lá, mano. Vamos lá. Primeiro, análise. Beatzinho. Daquele jeito, mano. Naquela malevolência que a gente gosta. Naquela, mano, chega a vibrar o coração a cada batida daquele grave, tá ligado? Nossa senhora. Mano, e uma coisa dos dois. Eu não sei, mano. Assim, ó. Eu creio que eles fazem uma fusão. Eles devem olhar um pro outro e falar. Vamos fazer um beat, vamos. Tá, tá certo que eu usei Naruto com Dragon Ball. Mas vocês entenderam, mano. Eu boto o brinquinho ali e já era, mano. Fica tipo, tipo Gogeta ou tipo Vegito. Sei lá, mano. Os caras fazem uma fusão e dá esse hit, mano. Isso aqui é hit. É tipo o Levi, mano. É hit, tá ligado? É qualquer coisa que o MH faz, é hit. Enfim. E o Sidney, né, mano? Desmereceu um Master foda. Eu acho que é um dos produtores musicais. Beat maker. Não sei como é que ele gosta de ser chamado, mano. É foda. É isso que eu tenho pra dizer. E tipo... Mano, eu não tenho o que botar, o que tirar. Eu gosto que o MH sempre faz... Sei lá, mano. É tipo o percurso do herói, pra que vocês não sabem. Que ele faz o início, a introdução, na música. Ele conta realmente a história do personagem ali. Por mais que seja essa vibe trap, tá ligado? Então, sensacional. Nota mil, eu tô arrotando aqui, mano. Mas enfim, MH. Cara, sensacional. Vai no canal de vlogs do MH também. Sensacional lá, mano. Ele, a mina dele, lá fazendo uns videozinhos. Com o Sidney, inclusive, mano. Enfim. Então era isso, gente. Deixa muito like. Valeu. Falou. E, mano, bora se inscrever aqui no canal, né? Tem muito vídeo. Mais de 1.200. Então, só vai, mano. Só vai que tu vai gostar, beleza? Então, valeu. Falou. E fui. Tchau. Tchau.